Olá pessoal, estamos aqui na Avenida Coronel Martiniando, bem no centro do coração do Carnaval de Caicó, onde está localizada a loja Lejubiju. Para você que ainda não encontrou seus adereços para esse Carnaval, aqui também tem de tudo para você em fantasias, adereços de maquiagem, de tudo realmente aqui na Lejubiju você encontra. Vamos conversar com a Franci Dantas, que vai falar um pouco mais até o funcionamento, que horas funciona e também até preços para você que está querendo economizar nesse Carnaval. Nossa loja tem peças desde as fantasias, adereços para cabelos, acessórios, aqui você encontra de tudo. E as make, preço maravilhoso, apenas R$ 4,99, você vai encontrar aqui de tudo, a partir de R$ 4,99. Pingo de meio dia você vai encontrar aqui maravilhosamente as viseiras, vários tipos de cores, né? Tem aqui a prata, a pink, então apenas R$ 10,00 a viseira. Então você encontra desde os adereços para seu cabelo, como também vai encontrar óculos, fantasias. Tiaras, né? Tiaras, aqui um paredão de tiaras, já vamos mostrando aqui. Vamos ter do girassol, do sol, né? Que está tendência aqui. Aqui o unicórnio, você vai encontrar apenas R$ 8,00, então aqui você encontra também o broxinho, o broxinho está mais na frente aqui. Vai ter aqui também. Inclusive aquelas tiaras, para quem quer atribuir uma fantasia, né? Aqui é quem está solteiro. Quem está solteiro, está na pista, já encontra aqui. E aqui você vai encontrar, Rosivan, também as máscaras para o carnaval, aí sexta-feira, né? Bloco das Viseiras, aqui você encontra todos os tipos de máscara. Olha aqui, apenas R$ 5,99. Vamos ter também os aqui, os brilhos aqui, olha, para você montar aí sua make. Meia rastão, apenas R$ 10,00 na promoção. Peruca, né? Vamos botar aqui a peruca. Peruca de palhacinho, aquela tradicional. Quem quer se fantasiar de palhaço, aqui tem a peruca. Tem a peruca aqui, vai ter a colorida, vamos ter a preta, vamos ter essa aqui também, que é a tendência. Aqui as saias, olha, essas saias aqui são sucesso, né? Todo mundo quer no carnaval, então a gente vai encontrar aqui de tudo. O topo, o chapéu, então aqui você encontra. E também aqui, olha, os óculos de gatinha, da cerveja haki, então você encontra uma variedade. Como tem também fantasia masculina também, olha, apenas R$ 50,00 a fantasia masculina. A garrafinha aqui, para quando você vai levar a bebida, né? Super bacana. E aqui você vai encontrar a fantasia completa, para a menina e também tem algumas para adultos. Então, tem vários. E temos também aqui os colares, né? Que sai bastante os colares aqui, compridinho, do Havaí, como você vai encontrar. E rosas para o cabelo. E esse aqui também, que é uma sensação. Esse aqui é bico de pato, o broxinho para o cabelo. Hoje, a gente abriu das 7h30 até as 18h. E amanhã, que é sexta e sábado, a gente vai abrir às 7h. Amanhã fica até as 16h. E no sábado, 7h, acho que meio dia, porque tem um bloco de meio dia, né? Então, a gente vai fechar mais cedo do sábado. Mas 7h, até quando a gente vai ficando? E quer encontrar vocês no Instagram, para tirar alguma dúvida e já encomendar também a sua fantasia, como é que faz? Também, fala lá no direto no WhatsApp, tem lá no link da Bill. E a gente está pronta para atender a todos. E a gente está pronta para atender a todos. E a gente está pronta para atender a todos. E a gente está pronta para atender a todos.